Fala aí, gente, tudo bem? Eu sou o Léo, estou aqui com a Jéssica, olha só onde nós estamos aqui, ó, no Rio Retro Games e vamos mostrar pra vocês, tem demais de legal aqui. Se você gosta de vídeos de retrogames, vlogs de caçada games, já escreve no meu canal e no canal da Jéssica também, tá? Deixa o like que a gente posta vídeo todas as semanas, agora sim, vambora! Gente, aqui é essa parede, ó, Instagramável, muito show! E essa aqui, ó, do Mortal Kombat também. Eu vim filmar aqui. Vai, me mostra lá, cadê? Vamos lá. Vou te enxergar com você, a gente vai começar a virar. Ah, meu Deus! Vai lá na fonte, pessoal, vem! Misericórdia! Eu sabia! Como é que você faz isso comigo, Jéssica? Olha só, eu não sei se você sabe, aquele Game Boy que dá ali, ó, do Pikachu, é um dos Game Boys que eu procuro. Ah, jura? Meu Deus, eu faço da minha vida. Aí, ó. Espero por isso há anos, meu Deus. Aí, ó, aí, ó. Gente, ele vai falir, cara. Socorro, ainda tem o Game Boy Advance. Quando eu era criança, eu tinha um Game Boy desse aqui, o branquinho. Eu quero um desse também, cara. Lindo! E tem esse aqui também, ó, o roxo. O roxo. E aqui também, ó, tem esse game aqui, ó, Pokémon Puzzle Challenge. Ele tá lacrado, gente, isso daqui é uma raridade. E tem esse outro aqui, ó, do Tony Hawk. Esse aqui, ó, do Pica Pau Racing. E aqui, gente, o tão falado Game Boy do Pikachu. Que é minha amiga tinha na infância, gente. Nem acredito que eu tô com isso na minha mão. Que legal, né? Tá direitinho, olha. Bem conservado. Esse daqui é um item de colecionador. Essa aqui é a caixa dele, ó. E aqui eu tenho esse Game Boy amarelo. Lindaço. Tem Game Boy Printer. Super Game Boy. Ó, pra jogar os games de Game Boy no Super Nintendo. Vários Nintendos DS. Aqui, gente, esse daqui é Kishou. Que é um tipo de tamagot do Pikachu. Eu tenho esse na minha coleção. Vários Nintendo Switch. Gente, olha aqui, ó. O Bioharsen Gaiden, né? Que é o resistente evil Gaiden. Sensacional. E tem o Zelda. Pokémon, bem, ó. Tem o Platinum. Uma versão japonesa. Pokémon com um Quest. Tem esse Game Boy Advance aqui, ó. Que é muito bonito. Quem tinha um desse, gente, por aqui, vê que pareça. É a Adriane Galisteu. Eu vi numa revista na época. Eu fiquei louco. Eu achei muito legal. Aqui, ó. O... N864. Uma televisãozinha muito bonitinha. Olha que fofa essa TV. Aqui, ó. Tem esse Nintendo Game Cube preto. E tem esse também, edição. Do Pokémon. Que saiu na época. E ele é bem raro, assim, esse Game Cube, também. Aqui tem o Nintendo 64 Multissabores. Olha, tem esse... Nintendo 3DS de Mario. Mario Luigi, né? Edição desse game. Tem esse Game Boy Color roxinho. Olha que bonitinho, gente. Muito fofo. Tem um Game Boy normalzão. Translúcido. Vários Nintendo 2DS. Aqui, o Super Famicom. Super Famicom. Olha que que é demais. Aí tem esse... O que que é isso, gente? Eu não sei o que é, mas... Parece que coloca na base aqui, ó. Muito maneiro. E aqui, ó. Tem vários games de Super Nintendo. Na verdade, é do Famicom, né? Esses aqui são os... Os asiáticos. E também tem vários games aqui de... É... Wii. Olha, vários games de Wii. Como esse aqui, ó. O Pokémon Park 2. E aqui também tem, olha. Vários de Xbox One. Meu Deus, esse daqui é raríssimo. Pokémon Soul Silver. Na caixa. Esse daqui eu venho com a Poké Walker. A Poké Walker. E vários games também de Nintendo 3DS. Ó. Só jogaço. Mario Kart. O outro Mario Kart daqui é de DS. Super Mario Bros. Do Ken Kong. Outro. Ó, Game Show. O Nintendo Switch. Um Xbox One. Esse é o One? Não, esse daqui é o primeiro Xbox. Esse é o Xbox One, cara. Esse é o One? É. Tá grande ele? É o FED. É o FED. Olha, maneiríssimo. Aqui tem vários games também de Game Boy. Ó, como esse aqui é o do Pato Donald. Tem esse do Tony Hawk. Caramba, tem um game das Visões da Raven. Olha que legal. Visões da Raven. Ah, Visões da Raven. Esse aqui é goiaba. Esse aqui é goiaba, pessoal. Goiaba quer dizer piratão. É. Gente, eu lembro aí que eu falei pra vocês que o meu Nintendo 64 UPA, ele tá meio manchado na frente. Olha a diferença. Esse daqui, ó. Ele tá todo direitinho. E esse daqui é o Kiwi. E aqui, ó. Tem vários games de Master System, né? Eles são de Master System. De Xbox 360, Playstation 4, PSP, aqui, ó. O Instagram. Vai lá. Crash. Esse daqui é do Cavaleiro do Zodíaco. Gente, só game show. Ó, tem esse daqui é do Mario. Mario Rux. Não conheço esse. Achei bacana. E tem esse de GameCube. Vocês sabem que eu amo games de Nintendo GameCube. Tem vários outros aqui, ó. Tem esse daqui, ó. Do Sonic Mega Collection. Tem do Toy Story. Nintendogs. Do Nintendo 64 tem vários também, ó. Tem Mario 64, do Tony Hawk. Star Wars Racer. E esse game é aquele de uma época levinha junto com o Nintendo 64, numa edição limitada. Tem vários games também de Game Boy. Muitos. Muitos. Muito show. Gente, aqui tem várias almofadas como essa aqui, ó. Do Escudo. Ó, tem do Mario. Vários canecos. Daqui é a fronha de almofada. Tem esse aqui, ó. E aí, peraí, peraí. E aí, tem esse daqui, ó. Super Mario World também. Muito lindo, né? Aqui, ó. Vários games, ó. Como esse PlayStation. Tem o telejogo ali, que tá com a Jessica ali, na frente. Tem esse aqui, o DynaVision. O Super NES, tem o Baby também, ó. O Mega Drive, mesmo. PlayStation 2, completo. Ó, vários games de Famicom. Vários games na caixa. PlayStation 1, completo. Sega Saturn, ó. No preço. Ele é raríssimo. E aqui, também, há vários Nintendo de 64. Como esse aqui, eu tenho esse aqui do Joystick Verde. Super Nintendo. Olha o Dreamcast, que lindo, gente. O Dreamcast, ele é muito charmoso, né? Olha, que lindo. Super. Daqui é o Family Computer, né? Que é o Famicom. Gente, olha que bacana, que é o game Endless Ocean. É... Edição, né? Blue World, que é a de Wii. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, falando da edição de Nintendo Switch. Ó, pra quem tava com curiosidade de ver esse game, como ele é a caixa dele aqui, ó. Bacana, hein? Aqui, ó, tem esse adaptador de... Para controleiro de Nintendo GameCube. Ó, aqui é pro Wii U, pra PC e pra Switch. Show. E aqui tem o... Uma... Protetor, né? Tela. Pro Switch. Olha aqui, que demais, essa edição de Pokémon Moon, que vem com essa Lunala aqui, ó. Muito show. E tem vários outros itens aqui, ó. Tem essa Super Nintendo, na caixa. Aqui, ó. Super Mario World. Que lindo, gente. The Last of Us. Olha, tem um GameCube aqui, ó. O azulzinho. Diferente do que eu tenho. Jovem, isso não é azul não. Isso é roxo. Isso é roxo, né? É. Eu sempre achei que ele era meio azul. Não, não é azul não. Isso é roxo. Tá, o roxo. Ó, aí tem ali também o Nintendo DS, XL, Fatal Fury, Delta Majora's Mask, que tem Pokémon Station. Só Game Show. Aqui, ó, gente. O Mario Bros. junto com o Ducky Hunt. E aqui, o Super Mario Bros. 3, do lendário Mario Guaxinim. Aqui, ó. Esse game aqui, ó. E aqui também tem o Wii U, que é a edição com o Super Mario 3D World, que é a versão... Tem que ver com esse pacote aqui, que vinha na época. Muito show. E aqui também, ó, tem o joystick de 64, amarelo. E também tem o Nintendo 64 aqui, ó. Pretinho, muito bom. Aqui, ó, tem esse Game Boy. Cara, eu acho que... Lindaço. Eu gravei quase tudo, cara. Tem isso aqui, ó. Do Reminis. De Game Boy. Só a raridade, ó. Salvando, belezinha. Salvando, tudo bem. VHS aqui. Tem esse Nintendo DS também, que é na caixa. Outro aqui, ó, o Nintendo DSXL, que é na caixa. Tem o Nintendo DS Elite na caixa também. E vários games lacrados. Que é o Super Game Boy. Na caixa. Só a raridade. O mundo, esse aqui, é o seguinte. Além de você ver o domínio, você vai precisar de um plano novo, você vai precisar de uma área fingida. Então, entre você comprar o controle antigo, que é muito caro, você compra esse controle nele. Esse é o macete pra comprar esse aspecto. É aproveitar o controle. Está mais em conta do que comprar o controle. Que é o original, né? O Super Game Boy. Tem uma pegada mesmo a todos. Porque vale mais a pena comprar ele novo, do que comprar o controle antigo. E o que dá, ó. Top Gear. Mortal Kombat. É um show de bola. Aqui, ó, vários games lindíssimos. E aqui é o Game Boy SP. É o advento SP. E aqui, ó, tem os PlayStations. Olha, esse game raríssimo aqui, ó. Dá o Andy. Opa! Dei zoom demais. Aqui, ó. Esse game aqui é raríssimo, dá o Andy. Agora eu quero o quê? E aqui, ó, tem esse do Mario Party. FIFA Street Fighter. Tem um buzzimento aqui, ó. Aqui, ó. Vários games lindíssimos. Colobbs aqui, esse game de Mega Drive. Esqueceram de mim. Ah, você vendo o negócio? Zelda. Olha o que é o Country. E aqui, ó, diversos games de Neo Geo, ó. The Game Boy Fighters. The Game Boy Fighters 2000. Do 97 Resident Evil Dead Sports. Gente, aqui no chão tem essa caixa aqui, ó. Com vários. E a MG Super Nintendo. Na verdade, é de Famicom, ó. Final Fantasy. Tem esse aqui, ó. Do Donkey Kong. Donkey Kong é bolada, hein. Esse aqui que eu não sei o que é isso. É uma fácil ideia, ó. Dragon Ball. Vou ficar aqui um tempinho escolhendo os meus. Gente, olha que coisa mais linda. Pode falar. Não é lindo, gente? Pikachuzinho. O Pikachu aqui embaixo. Muito lindo. Acho que eu vou levar. Não sei se eu levo. Não quero ela. Muito, muito bem. Isso daqui foi na época de criança. Como eu já falei, mil vezes uma amiga minha tinha. E eu jogava nesse Game Boy aqui com ela. Bom tempinho. E esse aqui é um Pokémon Pimbal. Raríssimo. Eu comecei em 2011 a colecionar. Era uma época muito boa. Quando você fazia as caçadas, você comprava realmente coisas de ouro. De cicata, assim, sabe? E a gente estava vivendo uma fase onde a gente não estava com as caçadas. não acessível. Mas tem muita coisa legal. E esse evento foi um grande exemplo. Eu estou vendo assim, claro. Eu vi muita coisa interessante. E muito preço justo. Ah, então. Eu comecei a me interessar com o videogame. Quando a minha vida comeu. O Super Nintendo. Com dois carros únicos. Ela comprou os dados. Então, falei, a ideia dela. Prejudicindo o seu ex-originário. E aí. Já adivinha dois textos. Não, foi na época do... Não, foi na época mesmo. O Super Nintendo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Game Boy. E aqui também tem o... Nintendo 64, edição limitada do Rio de Caxu. Vários games de Wii. Vários players. Game de Nintendo 64. Game Boy. Do Kenley 64. O Rei U. Caxu. E aqui é o Game de Super Nintendo. Deus aqui é o Mega Drive. Aliás, Master System. tem Playstation 2, Super Nintendo também, e tem esse daqui de Master System, e também tem o de Sega Saturno, esse daqui gente é bem raro, raríssimo. Aqui eu tenho esses de Nintendo Gamecube, Donkey Konga, Mario Strikers, Metroid, Super Mario Sunshine, Tony Hawk, Sonic, NBA, Mario Strikers de novo, Mario Party 5, Batman, Spider-Man, Hulk, Spider-Man outro Hulk, e esses daqui são de Wii, Mario Kart, Mario Party 8, Paper Mario, Mario Party 9, Super Smash Bros. e Mario Kart. Tem aqui o dos games na caixa, tem, ó, Missão Impossível, tem o Zelda, Ocarina of Time, tem do Toy Story, Super Nintendo, Zelda Majora's Mask, Turok, que agora a gente tá no Nintendo Switch, né, deixando o Switch online. Vários de Super Nintendo. Vários de Super Nintendo, tem uns famiclos ali, show. Aqui que lindasso esse joystick de Nintendo 64, ó, que ele é da cor cereja, duas cores, Aqui eu tenho esse Wii vermelho, tem esse CCE, cola-computer, super game, que é CCE, só clássico. Eu tenho um controle de Dreamcast, dois controles de Dreamcast. E esse Master System, super compact. Aqui dois games de Gamecube, eu tenho esse aqui, é do Luigi Mansion, Zelda Wind Waker, Smash Bros, Pokémon Colossum, Pokémon XD, isso aqui é da Copa do Mundo, tem bastante tempo essa Copa aqui, que nós ganhamos, Brasil Campeão, Mario Tennis Power, Paper Mario, que saiu o remake recentemente dele para o Nintendo Switch, Mario Sunshine, Soul Calibur, FIFA, Mario Kart Double Dress, e Zelda Challenge Princess, só jogado. E aqui é demais, Pokémon XD. Todos os manuais, muito lindo. Lindo, muito lindo. Esse é o Pokémon Colossum, todos os manuais. Você é brabo, hein? Brabo. E aqui eu tenho esse Pokémon aqui, ó, o Pokémon para o Revolution. Completinho. E aqui tem esses de Switch, ó, tem esse do Rei Leão, Mogli e Aladim. Esse Sonic e Olympic Games. Eu jogava no Super Nintendo. Tem esse daqui, ó, tem esse daqui, ó, do Splatom 2. Mortal Kombat. Tem esse daqui, ó, do Dragon Ball. Mario Party. Pokémon Violet. Kirby. FIFA. Star of Seasons. League of Legends. E esse aqui é o outro FIFA. Só jogaço de Switch. Gente, aqui há várias revistas retrôs. Como essa aqui, ó, do Pokémon. Mystery Dungeon, da Nintendo World. E essa outra aqui, ó. Old Gamer. Muito show. E aí, beleza? Olha, a caixa desse aqui, gente. Pelo amor de Deus. Lindaço esse aí. Ó. Bem bonito esse. É. Bem bonito esse. É. É. Legal demais. Esse é da minha coleção. Ah. Olha, esse aqui tá bem bonito também, hein. Esse é da minha coleção. Só pra ficar mais lindo, eu tiro o isopodeiro. Ela pra ficar ali, eu te pegar. E pra ficar agora. Esse é o isopodeiro também. Tá mais feito. É. 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 O isopodeiro também é o isopodeiro. Ah, é verdade. É, tá bonitassinho mesmo. Esse é o Léo, Léo. É o Léo. Isso é conversar com prática original. Tem que fazer o vídeo de eu te capturando. Você já vai falir o Léo, cara? Vai levar isso aí? O Léo só leva coisa boa. Pensando, pensando. Pensando, é tipo isso. Tu vai levar, cara? Vou levar? Não sei se eu levo, Jéssica, esse. Gente, deixa aí nos comentários se vocês acham que ele vai levar ou não. Eu tenho certeza absoluta. Ah, eu vou ver. Até o final do dia, vamos ver. E... Ai, que coisa linda, ó. Que coisa linda, ó. Obrigado. Muito bonito, hein? É. É, tá de um rodão. Isso, isso, isso. Deixa na hora. Uma roça, 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 uma roça. Tá bonito, ó. Muito bonito. Play 2. Play 2, vai ver. Olha só o Play 2. Play 2, Jéssica. É Play 2. Olha isso, que demais. Deixa eu abrir aqui esse dinheiro. É um quarto maior de carne, ó. Ah, exclusivo aí. Parece até um milho de sete. Nossa, é bem bonito ele, né? É lindo, lindo, lindo. Ele é um aprendeu ainda. Ah, é? E aqui atrás, onde pega os controles? Aqui é a direita, não é? Jesus! Bem lindo. Que feriatão, né? Uau, muito forte. E aqui, ó, vários chaveiros muito lindos. Tem o de Zelda. Eu não acho muito que é... Majora's Mask. Olha que lindo, gente. É um chaveirinho muito fofo. Tem vários. Mega Drive. Muito maneiro. Aqui, gente, olha. Uma máquina de Pac-Man. Que coisa mais linda. E o Rafa? Então, essa parte aqui é a parte do museu do videogame. Olha, vários retro games. Expostos aqui. Tem games aqui, gente, que eu nem sei quais são. Gente, olha aqui demais. Essa parte aqui é a Super Scope, que é essa arma de Super Nintendo, ó. Muito show. Ótimo. Parece o meu site. Maneiríssimo, né? É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal. No canal da Jéssica também. Vai lá. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto